Vamos pra mais um treino. É todo dia um treino diferente. E eu tenho certeza que você aproveita tudo. Por quê? Porque é muito fácil fazer adaptação pro seu nível. Pro nível de desenvolvimento físico que você está agora. E eu vou te explicar como. É muito fácil. Vem com a gente. Primeiro vamos falar de material. Se você nunca fez com pezinho, com material nenhum, faça todos os movimentos sem pezinho. Pra você se familiarizar. Pra você adquirir a tal da memória muscular. É a primeira coisa que você deve fazer. Mas se você já usa pezinho, pega a sua garrafinha de água, se você estiver iniciando. Se você tiver halter, você pega o halter. O halter que você consegue usar. Tá? Se você já comprou esse material, parabéns. Se não, dá pra adaptar. Você pode separar também o garrafão de sabão líquido. Que é um peso maior. Você sabe qual peso você deve separar pra você. Isso se você já tiver evoluído. Se você estiver começando, é a garrafinha de água. Ok? Eu também vou pedir pra você separar a tornozeleira. Todo esse material vai deixar o seu exercício mais potente. E você vai conseguir definir a musculatura. O que você acha? Aí na sua casa. Não se esqueça. O lugar que você está não é importante. O importante é o exercício que você vai fazer. E como você vai fazer. Na academia. No parque. Dentro da sua sala. Tanto faz. O lugar não vai mudar a tua execução de exercício. O que vai mudar é a tua orientação. E é pra isso que eu tô aqui. Ok? Primeiro exercício. Vamos primeiro aos pés. Se você não gosta de impacto. Ou se você não pode fazer exercício pulando. Você vai fazer assim. Aqui. Voltou. Aqui. Voltou. E vai dar o soquinho. Aqui. Voltou. Aqui. Voltou. Mostra pra mim. Olha como vai ficar. Dá o soquinho. E dá um passo. À frente. Virando o seu tronco de lado. Muita força nesse soquinho. Que é pra gastar energia. Tá? Se você pode dar saltitos. E deixar o seu exercício mais potente. Trabalhar melhor o cardio. Você vai fazer assim. Maravilha. Um minuto. Faça do seu jeito. Ou iniciante. Ou um pouco mais adiantado. Um minuto. Atenção. Começou. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vai esquentar muito, gente. Muito. Mesmo que você faça sem o saltito. Vai preparar o seu corpo pro próximo exercício. Um minuto redondo. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Você vai começar a ficar ofegante. Faz parte, viu? 15 segundos. Contagem regressiva. Deu. Respira. 10 segundos. Se você precisa de mais. Dá um stop. No vídeo. Para ele um pouquinho. Arruma gás pra você. Troca o ar. E depois a gente continua. Agora, se você tiver tornozeleira, você pode deixar o exercício mais potente. Porque nós vamos trabalhar glúteo e vamos trabalhar braço e deltóide. Desse jeito, ó. Tá? O peso vai fazer com que seja ativado de uma forma mais generosa, vamos dizer assim. A tua musculatura do glúteo posterior da perna. A frente, a mesma coisa. Ok? Vamos lá? 30 segundos com cada perna. Preparou? Ó. Evita colocar o pé aqui cruzado. O pé é aqui, ó. Você sai daqui e vai pra lá. Porque senão você perde o equilíbrio. Tá? Vamos lá. 30 segundos. Começou. Sobe devagar. Sobe e desce. Sustenta a perna e desce. Segura o peso e desce. Não solta. Isso. Segura a perna pra descer. Segura o braço pra descer. Não solta abruptamente. Não. Vai conduzindo o movimento. Sobe mais o braço. Sobe mais a perna. Vai deixando mais difícil dentro da sua possibilidade. Deu. Trocou de perna. Começou. Sobe. Sobe e coloca. Sobe e coloca. Vai trabalhar bastante o seu corpo. Subiu. Inspira. Contrae o abdome enquanto você subir. Você vai sentir deltoide. Mais devagar. Contrae o abdome enquanto você não vai perder. Aê. Gente, esse exercício arrasa, viu? Pode fazer. Respira. 10 segundos. Para você definir, você vai ter que evoluir na carga aí na sua casa. Então, eu vou te dar uma dica importante. O Mauro usava esse peso de 3 quilos. Ele contou pra mim que já está muito fácil. E realmente, ele está usando há algum tempo. Ah, e há quanto tempo? O importante é você perceber que o peso está leve. Aí você muda. Por exemplo, ele está saindo daquele e vai pegar esse pesão preto. Esse é muito mais pesado. Mas ele vai tentar e a gente vai ver o que der. Você deve fazer a mesma coisa na sua casa. Você vai substituindo o peso gradativamente. E daí você vai observar a sua definição muscular com saúde. Sem se machucar. Não vá direto pra uma carga super, super pesada. Vamos devagar. Você está sozinho, sozinha aí na sua casa. Eu não estou te vendo. Então, bom senso, gente. Melhor devagar e sempre do que você ousar pegar uma carga alta e se machucar. Você não acha? Então, vamos lá. Vamos tentar o pesão, Mauro. Fica de perfil. Eu vou mostrar o exercício pra vocês. Você vai trabalhar bastante o posterior da sua perna. Vai trabalhar bíceps, braço. Agora. Estenda a sua perna. Ele está com uma sobrecarga também na perna. Aqui é a tornozeleira. Você pode amarrar a garrafinha de água com meia calça. Uma leg. Alguma coisa bem elástica. Eu já ensinei como fazer isso aqui no canal. Em um short. É só procurar. Vai em short. Dá uma olhadinha que está lá. Aqui ele vai trabalhar bíceps. Fazendo a flexão e extensão. Ok? Aqui ele vai trabalhar posterior da perna. Fazendo a flexão e extensão. O que que é importante aqui? É importante que ele não traga o joelho pra frente. Ó. Fazendo isso. Isso é muito importante. Ó. Ele colocou o pé aqui atrás. Não colocou? Esse joelho vai ter que permanecer aqui. Dobra, Mauro. Ele vai flexionar e voltar. Sem fazer isso, ó. Ok? De novo. Flexionar e voltar. Sem trazer o joelho pra frente. Isso é muito importante. Pra que você aproveite bastante o exercício. E trabalhe esse músculo aqui. Ok? 30 segundos com cada perna. Começou. A força é pra não trazer o joelho pra frente. Flexiona e coloca o pé no mesmo lugar. Com extensão de perna. Isso. E aqui vai trabalhando o braço. Vai trabalhar as duas coisas? Sim. Se você contrair o abdômen, você trabalha o abdômen junto. Olha que massa. As alunas conquistaram, se destacaram, cada dia mais e mais vão se juntar. Com a Solange e o progresso não vai parar. Deu. Agora você vai trocar de perna. A mesma coisa. Atenção. Vamos começar? Já. Não deixe o joelho vir pra frente. Pra você aproveitar o máximo o trabalho na posterior da tua coxa. Ficar com o colchão. Ficar com o pernão. Definido. Bonito. Cheio de músculo. Sem gordura. Sem celulite. O que você acha? É uma boa proposta, né? Então vamos em frente. Dobra bem o pé, viu Mauro? Não joga o peso muito pra frente. Segura o peso no meio. Faz força no músculo. Isso é importante. Ele tá jogando o peso pra frente. Não faça isso. Segura o peso no lugar. Contra o abdômen. Aí você consegue. Se juntar com a Solange de Cavalho. Você também vai brilhar. Deu. Respira 10 segundos. Dá um joinha se tá gostando. Se inscreve no canal. Vamos juntos treinando. O próximo exercício, você pode tirar a tua novedeira, que nós não vamos usar. Não vai mudar o exercício. Pega o seu peso, aquele que você consegue fazer a elevação do seu braço, trabalhando do deltóide. Contra o seu abdômen. Contra o seu abdômen. Flexiona uma perna. Virou. Faz meia ponta no pé de trás. Voltou pra frente. Com a perna flexionada. E subiu. Aí você faz o outro lado. Um. Dois. Olha o pé. Três. Virou. E quatro. Um minuto. Começou. Um. Virou. Dois. Voltou. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Flexiona. Um. Dois. Flexiona o máximo. Três. Continue. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tenta abaixar menos. Um. Dois. Três. Quatro. Melhorou. Um. Dois. Três. Continue. Quatro. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Respiração normal. Dois. Três. Quatro. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Deu. Respira. Dez segundos. Gente, olha só. Ele vai fazer com a garrafinha de água. A minha tá cheia de areia, viu? É. Tem que pesar um quilo. Só isso. Pode ser pacotinho de feijão, que pesa dois. Depende daquilo que você aguenta como sobrecarga. Tá? Então, ó. Pra quem tá começando. O exercício é esse, ó. Garrafinha de água. Subiu. Desceu. Agachou. Quando você agachar, alinha o seu joelho. Não solta o joelho pra dentro. Não faça isso, tá? Joelho na linha do teu pé. E bumbum lá atrás. Subiu. Joga o bumbum lá atrás. Isso. Você vai fazer isso aqui um minuto com um quilo. Se é essa a sobrecarga que você costuma usar. Se você estiver começando, é sem peso nenhum. Tá? O Mauro vai usar três quilos em cada braço. Porque pra ele é o peso ideal por enquanto. Mas pra frente. Eu acredito que a gente vai mudar o peso, né Mauro? Mas eu quero que seja muito confortável. Tá? Não vamos abusar, acelerar o processo. Porque não precisa. O resultado vai vir do mesmo jeito. Um minuto. O mesmo exercício. Eu só mudei a sobrecarga pro Mauro. Atenção. Começou. Inspira. Sobe. Inspira. Bumbum lá atrás. E puxa o abdômen pra frente. Puxa o seu umbigo pra frente. Pra trás. Desculpa, gente. Puxa o seu umbigo pra trás, gente. Isso. Puxa o seu umbigo pra trás. Expira. Solta o ar. Expira. Olha a posição do haltero, ó. Ele tá virado pra frente. Continue assim. Um minuto. Você vai sentir bastante os braços, deltóide e costas. E também perna e bumbum. Deu. Respira 10 segundos. Esse treino, gente, é pra definir musculatura. Pra aumentar massa magra. Ok? Então, nós vamos repetir tudo. E eu tenho certeza que você vai fazer muito mais bem feito. Com uma técnica muito melhor. Você já sabe o caminho dos exercícios. Agora nós vamos aprimorar os movimentos. com muita atenção e dedicação. Primeiro exercício. Um minuto. Soquinho. E vira. Com impacto. Ou só no chão. Você adapta o treino pra sua necessidade imediata. imediata de hoje. Depois você vai evoluir. E você vai conseguir fazer com o saltito. Atenção. Um minuto. Começou. Já deu joinha pra nós, gente? Aperta aqui embaixo. O dedão virado pra cima. Isso é muito importante. Porque daí a gente pode continuar com o treino. Com mais treinos pra vocês. Porque daí o YouTube espalha esses treinos que a gente tá fazendo aqui pra mais pessoas. Então é importante pra nós o joinha, viu? Não se esqueça. Dá um soco bem forte, viu, gente? Isso. Você vai usar muito a energia do soco. Isso é muito importante. Vamos renovando. Revigorando. Deixando o nosso dia melhor e gastando caloria. Emagrecendo. Olha que massa. Tá no fim. Deu. Respira. Dez segundos. Capricha, hein? No posterior. É esse aqui. Atenção. 30 segundos com cada um. Começou. Sobe bem a perna. Sobe o máximo que você conseguir. Não se esqueça que o equilíbrio tá aqui, ó. Nessa região. Todo equilíbrio aqui no centro do seu corpo. Pra que isso aconteça, você precisa se esticar ao máximo. E puxa o abdômen pra dentro. Faz isso pra você ver como você consegue se equilibrar. E também é importante você se esticar. Agora. Se estica. Se estica. Deu. 30 segundos. A outra perna. Começou. Não dobra a perna. Perna estengida. Se estica ao máximo. Agora. É nesse momento, ó. Já. Se estica. Sobe mais a perna, Mauro. Isso. Pela esticada. Não vira o corpo, Mauro. Peso pra frente. Você também. Perna pra cima. Não vira o pé. Pé. Alinhado. Reto. Continue. Mais um pouco. Se estica. Isso. De novo. Se estica. Aí. Respira. 10 segundos. De carvalho. Você também. Pode mudar. Vem treinar. Ou sou longe. Belezinha. Agora. Esse aqui, ó. Ele pegou o pesão dele. Se você precisar. Troca o seu peso. Estende uma perna lá atrás. Não deixa o joelho vir. Pra frente. O joelho vai ficar. Lá. O tempo todo. Tá? Isso. Atenção. Começou. Flexiona. Trabalha bíceps. Essa musculatura aqui, ó. Não solta o pé no chão. Segura. Coloca o pé no chão. Se você soltar. Você perde o trabalho muscular. Vai. Segura. Segura. Vai. Segura. Segura. Ok? Tá fazendo aí direitinho. Como eu tô te pedindo. São só 30 segundos. Capricha. Deu. Trocou de perna. Começou. Opa. Calma. Não solta a perna. Não traga o joelho. O joelho aqui. Vai. Passa assim na sua casa. Vai. Não deixa o joelho ir pra frente. Contrae o abdômen. A força é aqui, gente. É aqui que você se segura. Fazendo o quê? Força pra dentro. Puxando o umbigo pra dentro. Fortalecendo o core. O que é o core, só? É toda essa região aqui. Tá? Você também vai brilhar. Deu. Respira. 10 segundos. Maravilha. Agora aquele nosso da flexão em cima de uma perna. Já deu o joelhinho aqui? Aproveita. Dá uma paradinha. Dá aquele joelhinho com muito carinho pra nós. Porque foi com muito carinho que a gente fez o treino pra vocês, viu? Até estar. Começou. 1, 2, meia ponta. 3 e 4. 2, 2, 3 e 4. Continua. 3, 2. Virou. Volta e desce. Sobe. Vira. Volta e desce. Sobe. Vira. Continue. Volta e desce. Sobe. Vira. Volta e desce. Sobe. Meia ponta. Volta e desce. Sobe. Meia ponta. Vira o pé. Volta e desce. Ali o joelho. Sobe e vira. Volta e desce. Sobe e vira. Volta e desce. Sobe e continue. Vira. Volta. Respira. 10 segundos. Maravilha pelas afastadas. Vamos ao próximo exercício. Lembrou? Segurou o pezinho aqui na frente. Vamos lá. Começou. Inspira. Solta o ar. Estenda bem os seus braços. É muito importante. Faça esse trabalho de costas, ombro, deltóide, braço. Isso. E agacha. Alinha o seu joelho. Vai com o bumbum lá atrás, tá? Capricha, gente. A segunda vez, fica tudo mais fácil. Você já sabe o caminho de exercício. Se você quiser repetir esse treino, você pode repetir um dia sim, um dia não. E intercalar com outro tipo de treino. Dá um super resultado. Você sabe disso. Vamos lá? Aquilo de manhã bem cedo, você tem resultado. Mande a sua foto do antes e depois pra mim, nesse telefone aqui em cima. É o meu WhatsApp. Pode enviar que eu vou publicar. Antes e depois. Deu, respira, 10 segundos. Muito bem, seu treino está feito. O melhor treino que tem, gente, é o treino feito. Se você quiser, se você puder fazer uma aula de alongamento aqui do canal, vai ser muito bem-vinda. Porque o alongamento, ele compensa toda a sua musculatura. E a sua ardência muscular, no dia seguinte, fica muito menor. E a sua mobilidade e a sua flexibilidade melhora e fica um trabalho completo. Tá aí a dica. Beijo grande no seu coração. Até o próximo.